Olá pessoal então aqui olha chegou algumas mudinhas que eu comprei é a primeira vez que eu compro pelo Shopee as mudas então tô pensando aqui né como que vai ser a surpresa ela tá bem forradinha com vários papéis veio esse papelzinho aqui de orientação né algumas dicas e aqui estão elas eu tô numa expectativa porque faz duas semanas que eu comprei olha elas vieram identificadas dá para ver bem aqui o nome né essa daqui é a Rosinha do Sol vieram embaladas assim com um papelzinho né então eu tô um pouquinho apreensiva que eu fiquei pensando como demorou um pouquinho o correio né qual o estado das plantas e oi 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 by e um pouquinho murcha mas nada que prejudique a muda bom então vou colocar aqui a identificação ao lado, para a gente poder não perder depois, aqui são as outras, a orelha de gato, uma suculenta, tirar a plaquinha, também bem embaladinha, elas vieram na caixinha com bastante espaço, então, de forma alguma, elas vieram apertadas, aqui, desenrolei ao contrário, tadinha, vocês podem ver, ela está levemente desidratada, mas nada que prejudique a nossa muda, também foram dias de percurso, essa daqui parece que está sem a identificação, mas eu acredito que seja a rosa do deserto, que eu comprei uma muda também, essa aqui é mais fácil de identificar, então... Olha, é ela mesma, infelizmente ela veio sem identificação, mas ela é mais fácil de identificar, então, não tem problema, olha, ela está, como essa daqui é uma flor, uma plantinha um pouco mais resistente, já não está tão desidratada quanto as outras, e aqui, essa veio identificada, uma suculenta, e aqui, olha, o sédum bronze, vamos tirar aqui, olha, o durex, uma pétala, ela caiu, está solta, essa daqui já dá para virar uma nova muda, a gente não desperdiça, bem delicadinha, né? Olha que linda! Então, pessoal, olha, elas vieram assim, como eu falei, estão levemente desidratadas, mas não é nada que prejudique a muda, vieram identificadas, né? Com exceção da rosa do deserto, que não veio, uma das folhinhas caíram, mas não tem problema, a gente faz uma nova mudinha com ela, é só colocar na superfície da terra, e é isso aí, pessoal, dá para comprar tranquilo pela internet, que não, nós não vamos perder as nossas mudas, tá? Elas, lembrando só que são de vendedores locais, né? Vendedores aqui do Brasil. Tchau, 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 tchau.